E aqui na loja de boneca, boneca natural, é dessa boneca aqui que eu brincava quando eu era criança Essa aqui já está com o cabelinho queimado, deixa eu ver se tem uma novinha aqui Olha aqui um de cabelinho loirinho aqui, quando eu era criança banhava essas bonequinhas para brincar Olha aqui esse cabelão grande, banhão, só que eu tinha que apanhar e esconder tudo da minha mãe Olha aqui a bonequinha, tem um irmãozinho aqui junto, apanhava e tinha que esconder da minha mãe Minha mãe batia em mim, ela não gostava que apanhava, desperdiçava o milho, porque isso aqui ainda é boneca Aí não vira milho mais, apanhar, só que eu vi que já está, as bonecas estão adorescendo Daqui a pouco não tem jeito de brincar mais, comer os milhos Roubando milho aqui, uai, saco, o que é que roubou milho, até o Gustavo Lima já roubou, vou roubar mesmo, azar